Muito boa tarde rapaziada, estou cansado, suado, estressado, brabo, burro, hoje eu acordei com o pé esquerdo, então agora já é 5 horas da tarde e ainda não gravei nada, 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 escuro. Ai, tão estressado que eu estou o dia todo, primeiro que eu cheguei, o dia que o cara chega cedo na entrega que nem eu cheguei, cheguei 3 horas da manhã na entrega, aí tá, dormi até umas 9 horas, porque eu deitava na frente da entrega né, aí eu pensei comigo ó, olha o maracujá ali ó cara, aí eu lembro, Maracujá perdida, aí eu cheguei cedo na entrega né, e tipo ó, que raiva quando o cara vai espirrar e não consegue, aí, o que eu estava falando, ah que eu cheguei cedo na entrega, aí eu falei, pensei comigo né, vou demitar umas 9 horas já que estou na frente da entrega, dá pouquinha coisa, é rapidinho para descarregar, E aí eu vou demitar umas 9 horas, e vou, dei acordo e vou, vou entregar a nota para descarregar né, tá, dei, acordei 9 horas, fui lá entregar a nota, E aí eu fui entregar a nota, aí o endereço da nota estava no lugar errado, tipo, eu estava lá no SIC, e o endereço da nota estava no... Ah, o endereço da nota estava no SIC, e onde eu ia descarregar era lá perto do Ceasa lá, lá perto do Ceasa, daí... Um pé de Maracujá aqui ó cara, um pé de Maracujá carregado velho, roubar um de Maracujá, que doideira. E aí tá, peguei e fui lá para, fui lá para a frente, lá para a Pepsico, lá para a frente da Pepsico, para o Ceasa, para descarregar, deixei ele lá. É só isso que fiquei vazio antes do meio dia. E aí vim aqui para a Belarina para carregar. E aí minha carga não estava pronta, demorou para carregar, daí era uma entrega, mudou para duas, já fiquei... Eu não sei, mas eu tenho uma raiva, tipo, eu não sei, mas eu tenho uma raiva, quando tipo, eles passam uma coisa para o cara, e depois muda. Tipo, ó, passaram que era uma entreguinha e tal, e depois mudou para duas. Nossa, mas eu fico bravo, fico bravo de uma maneira que aí, ó, tu é louco. Daí, carreguei, agora esperar a nota e dói, né? Aí uma é lá em Barueri e outra lá na casa do Caremba, lá. Uma carga horrível, ó, parece um camelo. Ó o copinho de ferro, cadê o copinho? O Marcos, copinho de ferro. Comeu, hein, piadeira? Aí, ó, que carga mais terrível, cara? Deixa eu ver, doido. Ai, ai, ai. Aí amanhã eu vou fazer duas entreguinhas, daí já tem uma carga certa para carregar. Tomara que dê tudo certo, né, senão lascou. Deixa eu ver, doido. Vamos ver o que vai acontecer. Bota aqui, ó. Bota na fila já aqui, mano. Aprende. Meu Deus do céu. É o legítimo copinho de ferro, né, mano? Passar em cima do Maracujá, eu vou dar uma na samba, né, gente? Galera do Maracujá. Esse barbio aí, ó. É um vagabundo. Ai, ficou verde, ó. Tchau. Ficou verde, liberou, liberou. Vamos mudar, hein? Ó, mais um Maracujá. Pé de Maracujá, né? Bah, se eu não tivesse com tanta preguiça, eu te ajudaria. Se tu tivesse me ajudado também. Já que tu não me ajudou, eu não vou te ajudar. É recíproco. Né? O troço, quando é recíproco, é assim, né? Se tu me ajuda, eu te ajudo. Mas se tu não me ajuda, então... Te lasca. Vou te ajudar, vou te dar um apoio aqui. É todo atrapalhado ainda, começa a ir de cima pra baixo, eu nunca vi disso aí, cara. Carga em mim ou fazer de cima? Paranaense, olha. Meu Deus do céu. É o barbie. O barbecue. Tá o molho barbecue. É? Eu tô fazendo. Tô trabalhando. Neste momento, eu estou trabalhando, estou fazendo dinheiro. Olha, quer chupar o Maracujá pra ficar calminho? Tá muito estressado, cara. É bom olhar os outros trabalhar, né? Meu Deus do céu. Amarra um em um aí, ó. Um em um não. 3x3 aí agora, na régua. Esse dia eu carreguei uma carga batida pro Fênix. Amarrei. 3x3. Fiz 4 rondantes. Tô conversando com meus inscritos. Babaca. Pior o chão. Ei, 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 ei. Ele vai começar a amarrar. Ei, meu Deus do céu. Se tu não fosse tão abusado, eu ia te ajudar. Ó, perdi o Maracujá, cara. Vou levar pra casa pra fazer um suco. Só dá ali, Barbie. Puxa. Aí, eu vou levar dois Maracujázinho pra casa pra fazer um suco. Acho que não, né? Vai apodrecer esse Maracujá lá em casa. Cê tá doido. Ah, esse contorno, olha. Esse contorno, só por... Só por Deus. Sua doido. Só por passar em casa, abastecer o carro. Botar um petróleo. Tomar um banho. Murilo. Aia. Mô, Ronaldo, portão. Tá, Ronaldo. Eu, irmão Murilo, aí, em busca do Santa. Tá, bicho velho. Pós, que é o botão aí, três centímetros. Liberadinho aí, tá bom, bicho velho? Boa viajada pro amigo aí. Boa chegada no piscino. Vai na paz. Tudo de bom? Beleza, Ronaldo, tá? Beleza, Ronaldo, tá? Bicho velho, com Deus aí, também. Fica com Deus, com Deus, rapaz. Tudo de bem. Leonardo, da caça-minho. Posso buzinando, ó. Ai, vamos, vamos, que amanhã tô lascado, cara. Ai, tem que fazer duas entregas. Mas vamos dar. Vamos ver o que conseguimos fazer. Pior de tudo é que a primeira entrega é lá na Fênix. Aí vai só na madrugada, né? Tem que descarregar de madrugada, desde aqui, lá pra outra entrega. Não, eu vou dormir bem pouco, cara. Olha aí. Por favor, tá morrendo. Vamos ver o que tu vai dar. Esperamos que dentro desse aritinho, né?